Alô, Solânia! Vem com a gente! Chega pra frente, pra frente, com Juscian e Milton Filho na frente Chega pra frente, pra frente, com Juscian e Milton Filho na frente Venha pra cá, vamos eu e você com Juscian e Milton Filho O trabalho vai vencer, o povo quer o trabalho, não vai parar Com Juscian e Milton Filho, tamo juntos, vamos lá Pode correr, 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 o trabalho vai vencer O nosso grupo vai ganhar a eleição, é trabalho e compromisso, tem do povo aprovação Pode correr, 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 o trabalho vai vencer Pode correr, 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 o trabalho vai vencer Solânia já decidiu, o trabalho não vai parar Nosso prefeito é Juscian, vice Milton Filho, 44 Venha pra cá, vamos eu e você com Juscian e Milton Filho O trabalho vai vencer, o povo quer o trabalho, não vai parar Com Juscian e Milton Filho, tamo juntos, vamos lá Pode correr, 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 o trabalho vai vencer O nosso grupo vai ganhar a eleição, é trabalho e compromisso, tem do povo aprovação Pode correr, 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 o trabalho vai vencer Pode correr, 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 o trabalho vai vencer Pode correr, 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 o trabalho vai vencer Dia 6 de outubro, nosso prefeito é Juscian, vice Milton Filho, é 44 Entra, entra, entra Dываем